Queridos amigos e irmãos, Jesus quer salvar a nossa vida. Jesus Cristo não é uma religião, uma prática de sacramentos, um modo de viver, uma ideia. Não, Jesus Cristo é aquele pelo qual eu vivo. Sem Ele me sinto perdido. Não sei o que fazer. Sem Ele não sei o que dizer. Sem Ele a velhice me espanta e a morte muito mais. Eu o encontro bem perto de mim sempre. Ele é a palavra que me ilumina, a presença que me conduz pela mão, o amor no qual penso, qualquer coisa eu esteja fazendo. É tão importante na minha vida que sem Ele tudo me dá enjoo, nada me basta, deixando em mim uma profunda insatisfação. Ele nos disse, sem mim nada podeis fazer. Diz isso aos seus discípulos e diz hoje para nós. O Evangelho, o testemunho histórico de fé mais amplo que dele possuímos, nascido e transmitido dentro da comunidade cristã, falando-nos dele, nos mostra que Jesus Cristo é um amigo para todos. Jesus, antes, se tem suas preferências, são para os doentes que Ele cura, para os pecadores que Ele perdoa, para os marginalizados que Ele reconcilia com a sociedade, até para os assassinos, no lugar dos quais Ele morre. Jesus é verdadeiramente um amigo. Ninguém como Ele fez, morreu por nós, manifestando-nos quanto nos ama. E nos ama não como homem, mas como Deus. De fato, Jesus Cristo é Deus. Não uma pessoa qualquer, um homem admirável, um pregador fascinante. Não bastaria. A humanidade precisa de algo mais. Destes, já teve muitíssimos, mais ou menos conhecidos. Mas para nós, Jesus é Deus, vindo sobre a terra para nos demonstrar que se preocupa conosco. Os que dizem, se Deus viesse sobre a terra para consertar as coisas tortas deste mundo, estes não conhecem Jesus. Jesus é Deus que já veio para consertar as coisas tortas do mundo. Ficando todo dia perto dele, a nossa vida tem a possibilidade de alcançar a sua plenitude como nós veremos. Para conseguir algo nesta existência, às vezes insensata, nós não colocamos nossa confiança num Deus genérico, do qual ninguém sabe nada, mas em Jesus Cristo, nossa esperança. O nosso Deus, que não devemos confundir com nenhuma outra coisa, comprometido conosco por uma contínua aliança de amor, desde o nascimento até a morte. Podemos reconhecer sua assinatura e o seu estilo nas diversas intervenções salvadoras e libertadoras para com a humanidade, da qual a Bíblia nos mostra inúmeros exemplos. Este é o único Deus no qual a nossa vida frágil merece confiar. Tornar-nos cristãos significa entregar nossa vida a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Deus, e dedicar a Ele toda a nossa existência. O nosso programa de vida é este, seguir Jesus. Toda a existência humana de Jesus teve como finalidade primeira realizar a vontade do Pai. Buscai primeiro, antes de tudo, o reino de Deus, isto é, a realização do projeto de Deus, e tudo mais vos será dado como acréscimo. Minha comida, Ele nos diz, é fazer a vontade do Pai. Jesus é o nosso modelo, o tipo de um homem que, mesmo fazendo a sua estrada e abrindo a sua picada nos caminhos da vida, perscruta continuamente os sinais do projeto de Deus e procura segui-los. E o seguiu até o fim, aproximando-se da morte e tendo o olhar voltado para o Pai, a Ele entregou a sua vida. Por isso Deus o ressuscitou, único no mundo. Mesmo porque Jesus se tornou famoso, famoso de tal modo que muitos creram nele e procuraram imitá-lo no amor ao Pai e aos irmãos. Mesmo porque o projeto de Deus não é para torturar-nos ou complicar a nossa vida, mas para simplificá-la, para fazê-la chegar à plenitude. No centro do projeto de Deus e da história está Jesus, modelo de todo homem que se tornou uma coisa só com Deus. Mas no centro do projeto de Deus estamos nós, também porque Deus nos pensa desde sempre. Com Jesus formamos o seu pensamento de amor, filhos no filho, homens novos no homem mais novo, mais bem acabado e mais perfeito da história. Famoso porque o seu nome está escrito no céu, como será o nosso se nos entregarmos com Jesus ao projeto do Pai. Não mais vítima de um destino cruel, mas protagonista de um projeto de amor construído dia após dia, não obstante o destino cruel da vida. Nós somos filhos à imagem do único Filho, Jesus. Quem sabe o que Deus Pai quer de nós agora? Enfim, o nosso projeto está claro na história da humanidade, mas na história da nossa vida talvez não esteja ainda tão claro. Deve ainda aparecer, emergir a sua vontade, ou aquilo que nós acreditamos ser bom para nós. Sendo que confiamos nele, procuramos seguir as suas indicações. Confiamos nele tornando-nos homens de fé, não confiando unicamente em nós mesmos confiando-nos ou entregando-nos ao caso ou ao destino. Confiando-nos a Ele. Ele nos fala através da palavra de Deus, escrita na Bíblia e transmitida ao longo dos séculos e interpretada pela comunidade cristã. A cada um de nós é pedido seguir Jesus, confiarmos nele, sem reservas, todos os momentos de nossa vida. Cristo desvela plenamente o homem ao homem e lhe revela a sua altíssima vocação. O cristão vive a sua existência como relação de amor com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque possa realizar sua vocação na santidade. Quem crê no Cristo se torna Filho de Deus. Quem é Jesus? Falamos agora, enfim, de Jesus, o mais famoso dos seres humanos porque é também Deus. Sendo que é o centro de tudo, sendo que é o modelo daquilo que nós devemos ser. Mas, na realidade, quem Ele é? Alguém o considera o centro de todo o universo? Nós, cristãos, o proclamamos centro da nossa fé. Ele realizou em tudo o projeto do Pai para salvar todo o homem. Ele é o único Salvador do mundo. Mesmo assim, nós precisamos saber mais. De fato, há também outros salvadores da humanidade. E a história está povoada de gente que tem a pretensão de salvar a humanidade e mostrar o caminho certo para isso. E isso não só no campo da religião, também da política. Cada partido encontrou a receita certa conforme seus desejos. E da economia, a nossa empresa é a melhor de todas, repete a propaganda. Quantos falsos Messias e salvadores pensam de ser os melhores? Mas vamos ter cuidado, vamos abrir os olhos, não vamos nos deixar enganar, lembrados de que há um único Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.